Hoje o tema é ansiedade e corrida e como as duas coisas se relacionam. Existem duas situações muito comuns. A primeira, onde a corrida ajuda a controlar a ansiedade e auxilia no combate à depressão e outros transtornos de ordem emocional. E há uma segunda situação, quando a corrida deixa de ser algo leve e prazeroso e acaba gerando ansiedade, como a busca por desempenho, tempo, recorde pessoal ou ainda, pelo medo de se machucar, de não conseguir ir e se frustrar. Será que tem um jeito de equilibrar tudo isso e correr com mais saúde emocional? Te digo que sim, mas tem algo que você precisa saber. Ansiedade pode ser um problema mais complexo do que vamos falar aqui no vídeo. Nesse caso, é importante que você busque a ajuda de um profissional de saúde, um psicólogo, psiquiatra, enfim. Pra analisar o seu caso e te ajudar no seu tratamento, ok? Então, bora pensar um pouquinho na primeira situação. A corrida que combate a ansiedade. Como isso acontece? Na prática, a corrida faz bem para o corpo, deixando você com mais disposição e com um melhor humor. Você já deve ter percebido, né? O que você pode não saber ainda é que existe uma explicação científica pra isso. Correr faz o organismo produzir serotonina e endorfina, que são substâncias neurotransmissoras ligadas à sensação de bem-estar. Tem até um estudo alemão de 2008, que mostra o cérebro sendo modificado pela ação desses neurotransmissores, em atletas profissionais e amadores que correram por mais de duas horas. A tomografia desses atletas mostrou a endorfina agindo no cérebro exatamente na mesma área que controla as emoções. Ou seja, aumentou bastante a sensação de euforia e bem-estar dos corredores. Bom, mas saindo um pouco dessa parte científica, é importante lembrar que não é só por causa da endorfina que a corrida faz bem. Correr é uma forma de ocupar a mente com outros desafios que não fazem parte do seu dia a dia. Ou seja, ela é ótima para te tirar do ambiente que causa o estresse e a ansiedade, a tal da vida normal. Além disso, a corrida faz bem para o corpo. Quem corre perde peso, ganha força, resistência e equilíbrio. Melhora também o padrão respiratório, aumentando a capacidade do organismo de absorver o oxigênio. A corrida também normaliza a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo. Sem falar que correr ajuda muito a regular o sono. E isso é fundamental para a saúde de uma maneira geral. É até por causa desses benefícios, em termos de respiração e circulação, que a corrida pode prevenir alguns sintomas comuns de ansiedade. Então, correr é um santo remédio. Um remédio natural para quem sofre de ansiedade. Só que tem aquele segundo fator que eu disse no início do vídeo, lembra? Quando a corrida em si passa a gerar um certo grau de ansiedade. Um número cada vez maior de corredores tem relatado que a corrida passou a fazer mal para eles, aumentando a ansiedade na busca por resultado e performance. Sabe qual é o principal problema disso? É que a ansiedade vai justamente boicotar o seu desempenho na corrida. Sem equilíbrio emocional, nas situações de pressão, seja num treino mais forte ou numa prova, o seu corpo pode sofrer com baixas no sistema imunológico, desconforto intestinal, palpitações, descontrole respiratório, enjôos, câimbras, tacardia e outros sintomas que dificultam a corrida. Segura aí, que já já eu te dou dicas para controlar isso, beleza? Antes, vamos pensar aqui. De onde vem toda essa autocobrança? Será que não está ligado a um fato do passado? Ou alguma insegurança ou trauma antigo? Será que não é uma angústia produzida por vaidade? Será que as redes sociais não estão te afetando de alguma forma? A causa raiz da sua ansiedade merece ser investigada. E como eu já disse, talvez seja a hora de procurar o auxílio de um profissional especializado, ok? E calma, saiba que a ansiedade é apenas uma alteração de humor natural do ser humano. É um processo instintivo, importante para que a gente tenha capacidade de ficar em alerta para o perigo e tudo mais. E no nosso caso, como corredores amadores e os profissionais também, existe de fato uma vontade de evoluir na corrida, o que é super normal. A questão, então, não está ligada ao seu objetivo na corrida em si. Tanto faz se você busca tempo, distância ou o que for. A grande sacada é administrar a emoção para ela não prejudicar coisas como o descanso e a alimentação, por exemplo, que serão essenciais justamente para você alcançar suas metas. Quer controlar a ansiedade na corrida? Anote aí duas dicas. Em primeiro lugar, tenta buscar um estilo de vida mais saudável além dos treinos de corrida. Reserve tempo na sua rotina para descansar de verdade, relaxar a mente. Uma boa maneira de relaxar, criar consciência corporal e ainda trabalhar a respiração é investida em atividades como yoga e meditação, entre outras. Alimentação equilibrada e hidratação também são coisas indispensáveis para equilibrar o corpo. Sem isso, nada vai funcionar bem e a falta de alguns nutrientes pode piorar bastante o quadro de ansiedade. E uma dica prática sobre o descanso. Durma bastante na semana anterior. Aquela prova importante. Assim, se a insônia bater na véspera, o que é super normal, você já vai estar descansado. E a segunda dica que eu tenho para você é... Treine! Treine com dedicação. E treine por você e não pelos outros. Ou para você mostrar que é o fortão, que é o rapidão, o que treina mais. Pã! E falando de treino, quanto mais adequado o volume e quanto mais variados também forem os seus treinos, maior vai ser a sensação de serenidade e autocontrole na prova. Você ganha consciência corporal, experiência e autocontrole. Quem treina com regularidade e planejamento, corre muito mais seguro de si. E não é que é verdade? É muito importante. Não basta treinar a parte cardio-respiratória da corrida com treinos longos, intervalados e tudo mais. É muito importante investir em treinos de força e técnica também. Assim, o seu corpo sente muito menos os impactos da corrida. E você passa a correr com mais conforto, mais prazer, longe de dor e incômodo. Você corre com mais consciência.